Fala galera, aqui é o Luiz e hoje então bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje então o Plymouth of Argyle, 21º episódio, eu acho que é isso aí Hoje teremos alguns joguinhos, eu vou tentar fazer 3 né Porque já estamos quase no fim da temporada Temos aqui mais alguns 3, 4, 7, uns 11 jogos pra fazer 12 jogos pra terminar a temporada, cara Então isso é muito pouco, sem falar das copas né, que teremos mais alguns joguinhos Mas dá pra fazer acho que uns 5, 6 episódios A gente já acaba mais uma temporada aqui com o Plymouth, beleza? Podem ver que o time tá todo cansado e tem alguns jogadores que estão na seleção O que eu sei é o McCauley e o Daniels né, que é a seleção inglesa e a seleção irlandesa Então bora que bora, vou passar os dias aqui pra gente já ir com o jogo aqui contra o Bursley Acho que assim o nome do time, não tô doido não, mas é contra o Bursley Exatamente, Bursley ou Bursley McCauley aceitou a reservação de contrato Vamos ter aqui que o time reserva, todo mundo cansado Vou dar uma arrumadinha, ver quem tá descansado E eu já volto E o time vai assim galera, o Woodrow, Rage, Benton, Reed, Elstinari, Embaia E aí é o Nelson, Pruindon, Akepogma e Carbone aí no gol Beleza? Vamos lá, é fora de casa pela liga contra o Bursley A gente pode ganhar, a gente tem que ganhar O Hull City jogou dois jogos a mais que nós né, que a gente teve aquele jogo da Copa né, o segundo jogo da Copa da FA Cup contra o Spurs E então o Hull City tá com dois jogos na nossa frente, se a gente ganhar os dois a gente fica três pontos na frente deles E o Leicester tá desaprofissimando O Cardiff também O Sosso empatou aí com o Gol Skull Rage E a gente vai deixar o Rage sim em primeiro lugar na artilharia Vamos deixar, fora de casa, Bursley, pela liga, bora lá Turf Moor é o estádio aí do Bursley Que é licenciado aqui no FIFA 15 pelo menos Ele começou na primeira divisão Aqui ele está na segunda agora, mas é porque ele deve ter caído né E nem vejo ele Ah, tá em sexto lugar, tô doidão mano Tá em sexto lugar com 57 pontos Mais ou menos que nós, tamo aí de amarelo Eles estão de vermelho, o Grenar, é Grenar né, Grenar é azul E mano, mudei a posição do meu mic também, que eu não tinha falado Agora ele tá bem rente a minha boca Acho que vai ficar melhor ainda do que já tava, beleza? Então é isso aí, testando né galera E a gente me reserva pela liga, bora lá Boa Woldrow Woldrow, bate de primeira Que que é isso? 1x0 já pro Plymouth contra o Burnley fora de casa Tocou pro Woldrow, o Woldrow tocou ali mano Nossa, eu podia ter pegado essa em via esquerda É, podia ter pegado velho, meu Deus Que bola, outra bolona pro Raid Opa, meu Deus velho Oi, já tô vendo mano, o Reed Tava empatado com o Soso na artilharia 2 gols já Meu Deus, esse ball roll hein Meu Deus, esse ball roll hein 2x0, outro toque do Woldrow 2 assistências do cara velho Meu Deus Cara, bom, ele defende uma bolinha do Inks Foi boa até hein, a jogada deles foi muito boa Lançamento pra quem, pro Raid Botou o corpo Vai chutar daí Porque isso não vai chegar Meu Deus, esse gol do Burnley é muito ruim Eu nem vi onde foi a bola Vou ver agora, tá ligado Se foi no ângulo Se foi no ângulo, beleza Mas se foi no meio do Wold novo É É, aí foi mais difícil mano É Tô querendo demais, tá ligado Mas que chutaço mano Que petarda do Raid Até head trick dele já no primeiro tempo Golaço Agora recebeu do Foi de quem mano Que mandou o Aki Pogma Mandou a bola pra ele lá pra frente 3x0 já 27 minutos Meu Deus Meu Deus O cara passou de novo Caralho Bem Barnes Carboni né mano Mito Meu Deus Ui Ui Inks cabeceou entre os meus zagueiros Mão altos E na trave E depois Carboni né velho Porque Carboni é Deus né mano Que boa Tem pedido mano Só pode Pedido Pá Que bola pro Woldro Dominou no peitão Woldro Nossa o zagueirão puxou ele pouco Mano não foi nada Cruzamento sai Meu Deus Pedido Graças a Deus Nossa senhora Se tocar certo Put Foi quase Meu Deus Não Não Nossa Carboni Meu Deus Pegou Como assim Como assim Como assim Carboni Mito Boa Boa Woldro Boa Woldro O Woldro O Woldro Vai fazer mais um mano Não Que bola Falar Falar o que Vou falar o que Não tem o que eu falar Cara Que jogadinha mano O Lopes acabou de entrar velho Cruzou perfeitamente Pro Rade Só completar com a esquerda Fez dois gols de esquerda Hoje E os dois gols de voleio Mano O Rade é muito bom O Rade é sensacionalmente Muito bom E ele fez mais quatro gols Nessa partida Tá com vinte gols Ah Vinte e dois gols Na atilharia Olha ali ó Melhores jogadores da semana Carboni Tem no Playmoth Temos também o Rade Temos o Woldro Galera Essa semana Temos três jogadores Do Playmoth Todos jogaram muito bem Todos mereceram O Woldro Duas assistências Ou mais Acho que é Só duas O Carboni Fendeu pra caralho Aqui de jogo Mano Meu Deus Mereceros Mereceros Beleza Vamos lá então Mais um jogo Forar de casa Novamente pela liga Estamos aí contra o Hoodsurf Hoodsurf Não sei como é o nome dele Foda-se E bora lá então Tentar a vitória sobre eles Com o time titular Apenas com o Dembélé O Pereira e o Potts De mudança Porque velho O Baker tava muito cansado O Marcos Lopes também O Olaria também Então o time vai assim Beleza Meio desfalcado Mas vamos Que vamos É isso aqui Então estamos aí no Moton Road Fazer uma partida aqui Contra o Huddersfield Não é em casa Porque eles também Ocupam o Moton Road Mas é isso aí Também com o time titular Com alguns reservas Dos reservas Dembélé O Potts E o Pereirinha Mas é isso aí mano Estamos de amarelo Vamos tentar ganhar deles É nóis É nóis Vai Vai ou não vai Molecada Vai ou não vai Molecada Que Belo gol Do Iezil Meu Deus Eu fiquei até emocionado Aqui Bruno Andrade Lançou perfeitamente O Iezil Só teve questão De empurrar Ele passou Pelo menos das pernas De um dos Zagueiros Dei um pouquinho De sorte Agora Mas não importa Velho 1x0 É isso aí Gol do Iezil Meu Deus Liolei Liolei Pode mandar Para a lua Também Boa Pereira Funk Boa Pereira Funk Opa Opa Que é isso Pereira Funk É pênalti Quem é que está lá Iezil Né galera Vamos lá Iezil No canto superior Esquerdo Ó Ó Não pega Mano É bugado Não pega Não pega Só isso Boa Boa Nossa Defendeu Na sobra 3x0 Agora virou passeio Molecada Agora vai virar passeio Que puta bola Do Bruno Andrade Cara Olha pro Dembélé O goleirão pegou Na sobra Mas não pegou mais Que puta bola Do Bruno Andrade Que bola Polar Agora Vai chegar Batendo Não chega Pra lá No coitado Meu Deus Chega Batendo Smiths Pegou E esse é gol E esse é gol E é isso Acabou o joguinho 3x0 Não foi 4 Que nem o primeiro Mas mesmo assim Belo jogo Iezil fez 2 gols Estava valendo Pra caralho Ele teve uma nota alta Provavelmente E mais uma vitória Fora de casa Pela liga E pra finalizar Mais um joguinho Hoje então Contra o North Country Em casa Agora sim Em casa Graças a Deus E empatamos Com o mesmo Nos jogos Que o Hull City Tamo com 36 jogos E 73 pontos Tá bem Juntinho ali O segundo e o primeiro lugar 3 pontos É diferença Em casa Agora Como eu já falei Com o North Country Time reserva Alguns cansados Mas é isso aí Bora tentar Boa bola Chutou Carroll Sobra Que bola Ele não tá pedindo não Tá pedindo meu cu Boa Tá pedindo meu cu Boa molecada Belton Então abriu 1x0 Pra nós Boa lona Do Stunale Na medida Na medida mesmo E tá lá 1x0 Olha que bolinha Dominou Espero ele sair De esquerda 1x0 O Benton Pereirita Mano Pereirita Sem curva nenhuma Ainda Meu Deus Pereirinha Agora faz Pereirinha Pereirinha Bateu fraco De novo Vai o Oldrow Vai o Oldrow Puta Ai Pô Não trocou Pro Oldrow Véio Vocês viram E tá lá Dos 3 jogos Esse foi o Piorzinho Piorzinho De lanço No caso Mas 1x0 Tá bom demais O jogo foi bem pegado Depois de vencer 3 partidas Olha o que eu farei Pra vocês Eles falam Que o meu Pela insatisfação Acabei de vencer 3 partidas De 4x0 3x0 E 1x0 Que merda é essa Mas então é isso aí Galera Podem ver aqui Pela tabela Estamos com 37 jogos 76 pontos Full City ganhou As últimas 3 partidas Também Eles são Bichão mesmo E estão meio que Empatados conosco Apenas uma vitória Então se a gente perder E eles ganharem Eles passam a gente Isso que é foda Tá galera Artilharia Tá lá Rage com 22 gols 6x4 E uma partida Só nesse episódio Aqui É o bichão mesmo Exil com 9 gols Benton com 8 gols Estamos bem Assistências Tem o Rage Com 5 O Brady Do Rousset Tá com 9 Meio difícil Pegar agora Sem sofrer gols Tá lá Carbone Com 16 gols Sem sofrer 6 partidas Sem sofrer gols E o Daniel Só com 6 Estamos muito bem Galera Não tenho nem o que falar Mas então É isso aí galera Espero muito Que vocês tenham gostado Aqui deste vídeo Se você gostou Não se esqueça De deixar aquele joinha Cabuloso Se inscrever Se você ainda não é inscrito Temos vídeos Às 11 da manhã 2 da tarde E se pá 7 da noite Tranquilo E live streams Todos os dias Na Twitch TV Nas 10 horas da noite Me siga nas redes sociais Facebook Instagram Twitter Snapchat Pra saber quando eu começo Minhas lives Quando só tô com um vídeo Pra você ter certeza Que você não vai perder Na dica de nada Tamo junto Tranquilo E dá então Um grande abraço E até o próximo vídeo Vai Rage Bateu colocadinho Tá lá 1x0 já Zaga Do Spurs É muito lenta Os tiristas É rapidinho Até Mas olha No bote Que ele fez Não fez nada Ele até Eu ia Tchau